Fala galera, eu sou o Pedro Chaves e hoje eu estou aqui com mais um Então, hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho Porque o meu pai vai me ensinar um trechinho digital Então, eu vou fazer um trechinho da dança Lamentococita Vocês devem conhecer Lamentococita 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 Então, foi isso galera, valeu! Falou!